Oi, meu nome é Camila Pegado, eu sou artista de lettering e tenho um Instagram chamado Na Ponta do Lápis. Nesse vídeo eu quero te ensinar a fazer um lettering usando aí caneta gel e canetinha escolar, canetinha hidrográfica. E eu escolhi esse kit aqui da Assis com 12 cores. Mas antes da gente finalizar e usar essas canetas, eu quero te explicar qual é o processo para a construção de um lettering. Bom, então a primeira etapa aí para a construção do nosso lettering é a escolha do conteúdo, né? A frase, o que vai estar escrito aí no seu lettering, qual vai ser a sua mensagem. Eu sempre escrevo num papelzinho e deixo de lado até para consultar e contar o número de letras. É bom você fazer isso, né? Para que você não trate o lettering apenas como um desenho, porque é isso que ele é, e acabe esquecendo de incluir alguma letra, alguma palavra. Então a gente deixa aí a nossa frase anotada num papelzinho no canto, para a gente ir consultando no momento da construção. Bom, com a frase escolhida, a gente vai desenhar algumas miniaturas, que são possibilidades aí de layout para o nosso lettering. Então eu desenhei quatro opções aqui, né? Pensando nos espaçamentos, tudo certinho nas margens. E eu escolhi esse último, eu achei que ficou com menos informação e como a gente vai mesclar dois tipos de canetas diferentes, eu preferi esse daqui. Então a gente vai, a partir dessa miniatura, construir aí o nosso grid, que é a próxima etapa. Bom, a próxima etapa é o grid, é a construção aí de uma estrutura, uma grade, que vai definir os espaçamentos e onde cada palavra vai ficar. É muito importante fazer esse processo, porque aqui que a gente delimita os espaços, né? Pensa bem certinho, até para aí definir uma estrutura e uma hierarquia no momento de leitura. Então a gente já fez aqui, né? O grid, eu fiz no papel sulfite. Mas depois, né? Se você tiver o grid construído, tudo bonitinho, você já pode desenhar essa estrutura no seu papel final e para você incluir aí as suas letras. Bom, com o processo explicado aí de forma bem rápida, a gente já tem aqui o nosso lettering, né? Considerando o grid que eu criei, com as letras, tudo desenhado. E aqui já vai ser o nosso papel final. Então a partir desse desenho, desse papel, a gente já pode aí utilizar as nossas canetas. E antes de a gente pintar, eu quero falar um pouquinho sobre elas e mostrar as cores que essas canetas possuem. Bom, a outra caneta, na verdade, são as canetinhas hidrográficas. Eu quis trazer esse material até para vocês não se limitarem apenas em canetas diferentes, mas canetinha hidrográfica infantil, né? Meu filho tem uma dessa para pintar porque ela é lavável, então se ele riscar a roupa eu consigo tirar, né? Ela é bem macia, a ponta é firme, tem bastante cor e eu gosto também das cores que ela tem. Então essas daqui são as 12 cores que ela possui e dá para brincar com bastante delas. Eu gosto desse verde, olha o rosa, é bem forte. Então eu acho que vai ficar legal essa composição e eu vou mostrar aí o processo para vocês. Bom, então eu vou começar com a caneta roxa e eu vou preferir usar as canetas em gel nas palavras menores, mais finas, com menos detalhes. Então aqui no sempre eu vou utilizar essa daqui. Bom, aqui para o chegamos eu vou usar a canetinha verde, tá? Eu achei ela, essa canetinha, além de ser muito resistente, né? Ela é bem macia, bem gostosa aí na hora de escrever. Então dá para super usar aí para fazer lettering, viu gente? Não é só colorir, pintar e para uso infantil não. A gente também pode utilizar para desenhar letras. Bom, aqui no mais longe eu vou usar aí a caneta em gel azul clara. Na verdade eu não ia utilizar em letras grandes a caneta em gel, apenas nas palavras menores. Mas como aqui eu quero só o contorno, eu acho que vai ficar mais delicado se for feita aí com a caneta em gel. Então por isso eu vou contornar as letras com ela. Mas antes para suavizar, porque aqui está muito forte, né? Com o lápis, eu vou suavizar com a borracha e depois vou passar a caneta em gel. Bom, então eu vou brincar com essas três cores, roxo, verde e azul. E aqui no tendo eu vou repetir o roxo, mas como aqui eu fiz com a caneta em gel, aqui eu vou fazer com a canetinha. O legal de brincar com duas canetas completamente diferentes é que elas me dão texturas diferentes no papel, né? E tonalidade de cor mesmo. Então aqui por mais que seja roxo e aqui também, aqui é um roxo muito mais claro do que esse. Então é legal brincar aí um pouco com essa questão da textura, das tonalidades, das cores, né? E diversificar um pouquinho aí do que a gente está tão acostumado, né? O letra em preto, por exemplo. E se arriscar mais aí em materiais diferentes como a canetinha hidrográfica. Uma outra coisa muito legal aí da canetinha hidrográfica é que eu consigo utilizar a borracha pra apagar o meu rascunho sem borrar a tinta da canetinha, né? Ela não borra. Eu fiz um teste antes num papel separado, né? Pra ver se não ia estragar o meu letra em realmente ela não estragou. Então é ainda mais legal, né? Se você utilizar a borracha pra apagar e não vai danificar o seu letra em. Bom, e pra finalizar, eu vou pegar a caneta em gel e fazer aí alguns detalhes nas minhas letras. Então aqui eu vou fazer uma sombrinha com a caneta preta. Prontinho! Esse aqui é o resultado aí do nosso letra em. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido aí como utilizar dois materiais incríveis pra construção do seu letra em. Um beijo!